Peguei agora que esse motoqueiro vai me levar para o maior mercado aqui de Menongue, Praça do Paz. Eu perguntei se é Praça da Paz, disse não, é Praça do Paz. Vamos lá conhecer a Praça do Paz, o maior mercado informal de Menongue. O meu amigo me trouxe neste restaurante e o prato neste restaurante custa mil quantas, temos aqui um restaurante ao lado do mercado, não é? Acabar de comer, vou filmar o mercado. O prato custa mil quantas, prato do Funch, e carne de porco e feijão, mil quantas o preço, é um preço acessível. Está loucado aqui no mercado que o prato sai a 400 quanzas, 400, 500 quanzas, aqui faz 700 quanzas, 700 e aqui está a fazer a mil. Então vou aproveitar e almoçar, depois vou no mercado filmar. Acabamos de almoçar, agora vamos explorar o mercado, não é? Mercado do Paz. Este é o local onde eu estou, é o local onde vende. Materiais de construção civil, material de eletricidade. Vende enxadas, pás, picaretas, katanas. Vende muitos materiais. A maior parte dos materiais vendidos aqui, é de construção civil. Botija de gás. Do outro lado, vendem ripas de madeira. Vende ripas. Este lado aqui de fora, é o local do material. Para construção civil. A pessoa que indicou-me aqui o mercado, disse que este mercado é semelhante ao mercado dos correios. Lembrar que este é o maior mercado aqui, de menongue. Então a maior parte das pessoas, é cá onde tem vindo fazer compras. Principalmente, compra de alimentos. Deparamos-nos agora com o jovem que está vendendo fardo, está vendendo calçados. Como estão? Tudo bem? Obrigado. O mercado aqui é enorme. O mercado aqui é enorme. Família, como estão? Obrigado. Olha, viste o programa. Já viste o meu programa? Já, vi. Como fazeste uma reportagem em Benguela, não? Sim, sim. Ah, já, já. Começou de Benguela. Acompanhaste? Já, acompanhei o carro. Oh, a partir de Benguela. Estive na Praia Morena. Estive na Praia Morena, filmei a cidade, filmei a Praia Morena. Filmei também o Lubito, a Restinga. Mas só que naquela reportagem não chegaste muito no Lubito. Chegaste para ser até na Catumbella. Não, do Lubito. Ah, do Lubito só não vi? Sim, do Lubito filmei a Restinga toda. Ah, é? Da ponta a outra, já. Já, eu só vi de Benguela. Eu vi o tua reportagem de Benguela. Já, gostei assim tanto. De Benguela chegamos até na ponta da Catumbella. Já, eu sou do Lubito. É do Lubito? Eu te reconheci bem, é só para casa. Ia, ia. Muito bom. Então, daqui a quanto tempo? Eu aqui não faço anos, faço meses. Ah, depois desses, para a banda. Só tem vindo cá trabalhar? Já, trabalhar. Ah, muito bom, mano. Como é que te chamou? Eu sou o Jacob. Olha, já vai aparecer aqui nesse vlog do Menongue, já. Certo, certo. Cheguei ontem. Ah, é? Já filmei a cidade. Agora está a filmar o mercado. Vou andar, girar pelo mercado. Certo, certo. Já, bom trabalhar. Obrigado, mano. Estamos juntos, já. Estou aceitado. Muito obrigado. Estamos juntos, mano. Estamos juntos. Estou contigo, já. Forte abraço. É um prazer nos encontrar com pessoas que admiram o trabalho, acompanham o trabalho. Ele já teve contato com os vídeos a partir de Benguela. Muito bom. Poxa. O trabalho está... Mano, fixe. Obrigado. É. O jovem aí está prestar serviço de barbeiro. Na sua barbearia. Assim, cada um vai ganhando a vida do jeito que pode. Vamos continuar a filmar. Vamos continuar a filmar. Esse lado, essa região aqui. Essa região. O pessoal vende produtos alimentares. Cebolas. Boa tarde, mãe. Para vender cebolas. Que vende cebola, alho. Vamos mais para lá. Explorar, né? Aqui é o local. Essa região que eu estou. É o local dos produtos alimentares. Família, boa tarde, mamã. Boa tarde. Boa tarde. O balde do tomate, quanto é? 2 mil quanzas? Obrigado, mãe. Obrigado. O balde do tomate custa 2 mil quanzas. Então, por isso é que, durante a viagem, o pessoal tem tendência de comprar pelo caminho. Os produtos alimentares aqui são ligeiramente altos. Deixa eu perguntar aqui. Família, boa tarde. Como estão? O balde do tomate custa 2 mil quanzas. O balde da batata rena é 2 mil quanzas. O que vocês acham do preço? Diz aí. O que vocês acham do preço? 2 mil quanzas. O balde da batata rena. Aqui, vende muitas frutas. Boa tarde. Boa tarde. Como estão? Parecida com a minha tia. Sim. Bem parecida com a minha tia. Parecida com a minha tia. Quanto é o balde do... Ou seja, o quilo da janguba? 700 quanzas. É o quilo da janguba. Tá bom. Vamos abrir. Qual é a novidade? Ah, estou a fazer um vídeo mostrando o mercado. Não é? Dizer que a maior parte do pessoal da cidade vem cá fazer compras. O pessoal vem cá. A maior parte deles vem cá fazer compras. Porque esse é o maior mercado aqui da cidade. Esse lado em que eu passei, ou estou a passar até agora, é mesmo a região dos alimentos. Fuba, carvão. E aqui tem a ver com produtos alimentares. Boa tarde. Boa tarde. Como está, dona? Estou bem. O quilo da fuba, eu estou muito bem. O quilo da fuba quanto custa? 200. 200 quanzas. Esse é fuba de bombô? É de milho? Bombo é 100. De bombô é 100? Sim. Então, de milho é um pouco mais caro, né? Isso é soja? Não, é palapala. Ah, palapala. É quanto quilo da palapala? É 150. O quilo da palapala é 150? É mais caro, então? É um milho. Ah, a palapala não vai na água. A fuba branca vai na água. Eles é que chamam de fuba limpa, né? Ah, obrigado, obrigado. Obrigado. Tchau, mana. Faça boa venda, já? Obrigada. Tá bom. Boa tarde, família. Boa tarde, pai. A diferença, fica a saber hoje. A diferença é que a palapala não vai na água. Segundo o que a moça falou, a senhora falou. Mas a limpa vai na água. Aqui estamos na fila da verdura. Boa tarde. Quanto custa? Quanto custa? Isso é alface, né? Ok. Ela tá a vender um monte de alface. As 100 anzas, não é? Tá a abrir a outra? Tá a abrir a outra, né? Um rio a outra. Bebe água, né? Passa a beber água. É pra ti pra beber água, não precisa. Passa a beber água. Então, esse é... Então, esse é... Boa tarde, mãe. O bagre, quanto custa o bagre? O bagre, este monte de três bagres, é mil quantas. Ok. O vosso bagre vem de onde, mãe? Esse bagre? Sim. É mesmo daqui ou comprou do outro local? Ah, essa aqui é daqui. Essa aqui, isso é Luanda. Luanda, aquele é bagre de Luanda? Ah. Essa daqui? Ah, tá bem, tá bem. Faça boa venda, é mãe? Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Essa é a região da verdura. Boa tarde, mãe. Boa tarde, mamã. Boa tarde, mãe. Pouco, rama, repolho. Isso é o que, irmão? Medicamento. Medicamento de quê? Um de jibóia, um de jacaré, um de alofante, um de lambo, um de rata. Você pode me perguntar a medicamento? Você vai falar um de jibóia, um de jacaré? Esses jovens que estão aqui comigo vendem medicamentos. Medicamentos naturais, medicamentos baseados no olho de animais, não é? Sim. Exatamente. O que você está a vender concretamente? É para nós termos medicamentos, o olho de baleia, o olho de jibóia e o olho de jacaré, por a seguida doença para o estômago, risoso, para ir de bronquia e ter tudo cura esse medicamento. O olho de jibóia e de baleia, baleia e de jacaré também, não é? Usam para poder combater problemas de saúde, assim como dor de barriga, dor de estômago, certo? Sim, sim. Aí é? Sim. Mas como é que tem que preparar, como é que tem que usar? É para ter usado tipo de baleia para estômago, demais de tarde, onde é 4 dias e usar esse olho. Exatamente. Se a pessoa estiver interessada e quiser comprar, qual é o contato? É para ter que levar o número 9, 2, 7, 50, 84, 29. É para ter usado. Vê que nos mercados informais vendem de tudo um pouco. Eu cheguei ontem, já estou com gripe, fiquei gripado. E aí? É para ter usado. É para ter usado. É para ter usado. Aqui está vendendo catato, lá. Tem um catato que a senhora está vendendo. Mãe, quanto custa o catato? Boa tarde. Boa tarde. Quanto custa o quilo do catato? Quanto custa o quilo do catato? Ah, muito bom. Essa folha é o quê? É quisaca. Ah, isso é quisaca. Quisaca seca. Ok. Tá bom. Desejo boas vendas, mamãe. Tchau. Então, catato. O catato é bem preparado, é um alimento muito bom. Para quem não come, não come, sente receio. Eu como, não sei preparar, mas como. E das vezes que comi, sinceramente fiquei maravilhado com o sabor. Porque há quem prepara muito bem. E há quem não sabe preparar, não é? Mas há quem prepara muito bem. E quando tu preparas muito bem, fica bem delicioso. Principalmente, principalmente se você acompanhar o congindongo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sim. Como é que te chamam? Eu sou uma Elisabetta. Dona Elisabetta. Vem daqui há quanto tempo? Já estou há 10 anos. Vem de peixe, né? Eu acho que ele só peixe. Sim, sim. O teu peixe vem de onde? O próximo vem do peixe. O teu peixe compras aqui mesmo? Compro, no Saúde. Aê? E quanto é que vendes o monte do peixe? Tá difícil vender. Tanto eu não consegui manejar, nem manobrar o negócio aqui. A gente ainda está mandando a 10 mil. Mas agora a taxa da Lambula está a 17 mil. O dobro só a dia comprávamos a 5 e tá. Agora hoje é 11 mil. Vamos manejar o povo. Como é que vamos conseguir sustentar os nossos filhos? Estamos difícil. Estamos mal. Não temos como. Caixa de Carapau, 30 mil. Siga aqui na praça, 3, 500. Não aceito. Os clientes vão rodir. Vão, volta. Vão, volta. Começam a procurar. Não estão a conseguir comprar. Não temos como se beneficiar. O negócio já não temos como vender mesmo. Estamos mal. Então, nesse contexto, não tem tido lucros, não é? Nem lucro. Não tem tido lucro porque o produto que vocês compram, já compram caro. E quando trazem cana para o mercado, os clientes dizem que está caro, certo? Está mesmo bem caro. Não estão a conseguir sustentar. E assim como é que conseguem sustentar as vossas casas? Não estão a conseguir sustentar mesmo. Está difícil. Dona, como é que te chamam? Eu chamo Elisabete. Já lavemos tudo. Dona Elisabete, vende aqui no mercado há quanto tempo? Já estou aqui há 18 anos a vender o peixe. 18 anos a vender o peixe aqui? O teu peixe vende aonde? Nós caulamos nas câmaras. Antes não havia de voo, agora vende já de carro. Sai de Benguela, Namíbe, do Banco. A tua colega disse que antigamente compravam a caixa num preço acessível. Agora o preço alterou, o preço aumentou. Sim. E você como vendedora, o que tens a dizer? Eu venho a dizer assim, ao menos que o nosso estado nos apoie, para falar com os nossos empresários, o preço está muito elevado mesmo. Antigamente comprávamos carapau 20kg a 5.500. Urna 30kg, comprávamos a 10.800. Agora estamos a comprar 20kg a 30.000 quanzas. Poxa, 20kg a 30.000 quanzas. E vocês como é que conseguem assim sustentar as famílias? Nós estamos como, nesse tempo nós estamos a conseguir mais apoiar as crianças, porque o nosso benefício sai daí. E nós estamos lá conseguindo. Como te chamam? Me chamam Helena. Dona Helena, o que vende aqui no mercado? Vende frango retalhado. Vende frango retalhado há quanto tempo? Estou há seis meses. Durante esses seis meses, o que você acha do preço? Os preços, quando comecei estavam acessíveis, mas agora está muito caro. Está complicado. O preço está alto, está caro, não é? Sim. E assim, não conseguem vender, os clientes não compram, reclamam? Sim, reclamam com os preços. Preço se você dá 300 e você não vai render nada. Estou aqui, depois, podemos vender, 2 clientes, 2 clientes então. Estou colando então. Está bem, aproximação. Pode passar mano, bom trabalho, já. Vamos aos seus casos. Aqui na London. Aqui na London é uma mãe de lambolla, se você já comeria graça com a holandesa. Agora aqui em Londres a te dar a pana, quando você ganha dinheiro tem dinheiro de novo eoped. Você ainda vai ganhar dinheiro para terminar esse negócio... Vai vender dinheiro para fazer negócio. Não tem que sofrer, você é um negociante. Não tem tido cliente? Cliente tem. O problema é que o peixe subiu muito. Não está a comprar mesmo. E assim como é que consegue sustentar a família? A família não tem como lhe sustentar porque todo o preço subiu mais. Deixa de ser o preço, porque as caixas subiram muito. O que a mana vende? Onde é que compras o teu peixe? Quanto é que compras? Opa, a caixa que nós comprávamos é R$10.000, agora é R$17.000. R$17.000. E qual é o teu lucro nesse caso? Em vez de R$700,00, é R$1.000. Poxa, é triste. Desejamos boa continuação, já? Boa venda para vocês, já? Boa continuação, com licença. Tá, tá bem, tá bem. Boa venda para vocês. Boa venda para vocês. Vendas aqui no mercado há quanto tempo, mana? Eu já estou aqui há muito tempo. Aê? Os preços estão muito puxados, né? Tá muito puxado o preço. Tá bem, tá bem. Tá bom. Tanto é que as pessoas basta verem alguém com câmera na mão e o microfone. logo querem fazer seus desabafos, querem desabafar devido à subida dos preços. Então, quando alguém aparece com uma câmera, as pessoas acham que é uma oportunidade de elas poderem, não é, clamar pelo Estado para que possa fazer uma intervenção. Então, esta região em que eu estou, já é a região das roupas. Já quando vendem roupas, panos, chinelas, calçados. É câmera isso. Para filmar, sim. Eu também estamos, eu vou se apresentar lá. Quer aparecer na filmagem? Fica em frente. Olha aqui, olha aqui. Quanto custa a tua pendrive? A pendrive está custando 1.500. 32 gigas. Essa pendrive é mesmo original? É. Se eu comprar não vai ter problema. Não, não vai ter. Aê? Mas eu tenho um pendrive. Obrigado, já. Já apareces na filmagem? Obrigado. Já? Tamo juntos. Aqui está a fila. É a fila dos alfaiates. Esta região é a fila dos alfaiates, dos profissionais que vão costurando as vestas e roupas. Você compra alguma roupa do fardo, que é grande. Eles vêm aqui e diminuem a roupa. Não é isso, mais velho? Sim. Diminuem aí roupas, não é? Sim. Você precisa comprar aqui no mercado uma calça grande. É verdade. Ou uma camisa grande. Ou uma sanha grande. Ou uma sanha grande. Vocês aqui fazem um trabalho? É verdade. Está bom, mais velho. Está bom. Então, desejo um bom trabalho para vocês, já? Ok. Já. Estamos juntos. Estamos juntos. Estes são os profissionais que estão aqui a fazer o trabalho de alfaiates. Eu fico aqui em frente do mercado. Você compra uma saia grande, uma t-shirt, uma camisola. Compras uma calça grande. Eles aqui podem diminuir a tua calça normalmente. Esse é o trabalho que eles prestam aqui diariamente. Todos eles estão aqui. Então, não é justificativa dos jovens, hoje, pautarem para a delinquência e para a marginalidade. Dizer não, eu sou delinquente porque não há emprego. Há muito emprego. Há muita coisa para ser feita, para se ganhar a vida honestamente. Não precisa espaldar para roubos, para marginalidade. Nem, tampouco, ser burlador porque não compensa. Porque há várias formas, sim, de ganhar dinheiro honestamente. Como esses jovens aí estão a fazer no mercado. Aqui encerramos o nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se é novo por aqui, subscreva o canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrar a você que o seu like, o seu comentário, nos motiva, nos incentiva a continuar a trabalhar, a gravar conteúdos para vocês. É a única forma que vocês têm para poder nos motivar a continuar a gravar. E muito obrigado a vocês que deixam sempre like nos vídeos, sem pedir. E comentam sempre alguma coisa, só para engajar mesmo. Muito obrigado.